Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Afil e Legendas Peter Negri como o fertilizante, que não te faz daño à pessoa, à saúde. Porque, já te digo, vêm a ver, para tomar a experiência, para eles, em seu país, fazer o mesmo. Estou orgulhoso porque, já te digo, vêm delegados de França, de Venezuela, de Alemanha, muitos países que vêm a ver os bioabonos que se fazem aqui, em este país. É bom apresentar-les e dizer-les que antes de todo esse desenvolvimento que há de tecnologia, no mundo se cultivava sem abonos químicos, sem fumigação, sem abonos químicos e sem fumigação. E as plantas se davam em moças, grandes. Há que fazer um reconhecimento, ver se voltamos atrás na agricultura ou se voltamos para o que vamos. Porque, realmente, estamos destruindo o planeta, e nós estamos destruindo. Porque, embora não pensemos, se destruir a espécie humana, já não tem sentido que a terra siga. Nós podemos deixar para amanhã. A gente, nós podemos deixar para amanhã. Os irmãos de Vazquez e seu leitoso Pletouillão para o Ocoland-Curidão para o Eco-Land-Curidão são em Cuba em breve. O que mais conhece é que Kuba é uma terra de Insel. Além dos grandes açúdros e as plantas de açúdras, produzir a farmá aqui sem uso da Chemie. E isso já há 30 anos. Trouxe ou apenas por causa dos Estados-Embargos, construíram aqui um próprio conhecimento. e que se desenvolve em biólogos no tipo de natura. E então, as partes das Inselm, não são mais pesquisadores. Um grande sorte da kubanista e da Imker. Às vezes, em todo mundo todo mundo, que a Chemie, a Bênia, a Bênia e a Média, pode chegar em pensamento, que Kuba talvez seja uma possibilidade de inspiração. 20 quilômetros de Havanna longe da Finca Marta. Essa farm é o templo da biodiversidade. Fernando Fuentes é um dos Reitores para o agir sem Pestizide. Um eine Tour über seinen Landbesitz lässt er sich nicht lange bitten. Die Farm ist sein ganzer Stolz. Seine Geschichte hat er seinen Kunden und durchreisenden Touristen schon hundertmal erzählt. Selbst Fidel Castro besuchte den Landwirt noch kurz vor seinem Tod. Winkes stets wird sein. Absolutamente, die pedras können Muchas Frasca. Presidente de USE das T Minas Geräte. Daí, saíram de pedras. E saíram de Piedra. E comecei a fazer essas terrasas. Essas terrasas foram muito útiras, porque o terreno, o terreno é pouco profundo, aproximadamente 10 cm de profundidade. É pouco fértil. É um terreno muito pesado, muito alza. E fomos melhorando. O terreno foi melhorando. Ano, zero ano, com os canter. Uma coisa importante em este sistema é que todo o ano temos o coltivo. É uma produção biointensiva. Nós conseguimos em muitos destes canteros até sete e oito rotações em um ano. A finca Marta está vendendo seus produtos apenas por pouca transporte e semelhão. E hoje ela tem o trabalho. A farm tem 30 trabalhadores e produzir mais de 50 sortes de carne e comida. E oferece cerca de 30 restaurantes e hotéis em Havanna. Em 1990, eu comecei a estudar agronomia. Fui protagonista do cambio de mentalidade e do cambio de percepção sobre a agricultura. E como estudante, junto a meus pais, que naquele momento eram investigadores de instituições científicas do país, fundamos, junto a muitos outros profissionais, agricultores, o movimento cubano de agricultura orgânica. consideramos en aquel momento que la agricultura orgânica y la agroecologia eran las vías más seguras para desarrollar el futuro de la agricultura cubana. Fidel Castro ruft das Volk dazu auf, sich mit allen Mitteln anzupassen. E aí, eu comecei a estudar agronomia. E aí, eu comecei a estudar agronomia. E aí, eu comecei a estudar agronomia. Das sind Farmen in Mitten der Städte oder der nahegelegenen Vorstädte. Heute gibt es in Kuba über 4000 davon. Pro Jahr produzieren sie 1.500.000 Tonnen Gemüse. Liubi und sein Kollege El Tigre sind Stadtfarmer. Auch wenn sie sich ab und an mal beklagen, ihre Stadtfarm ist ihr ganzer Stolz. Hier gibt es ein bisschen Wasser. Ja, es ist ein bisschen Wasser. Ich will nicht hier. Das ist nicht so. Aber es ist nicht so. Ich hoffe, es gibt einen Rieger-System. Hier gibt es einen Teil der Erde. O comandante Raúl disse que um pedaço de terra deveria ser produtivo, ele poderia ser sembrado. E isso é bom, porque, pelo menos aqui, em esses lugares, um pedaço de terra que você possa ser sembrado e vender coisas para a gente, para que o povo tenha comida. É bom, porque assim ajuda o povo, para que eles tenham as coisas aqui. Aqui os cubanos nos inventamos muito e não nos deixamos morrer. Sempre levamos para frente com o que temos. Graças a Deus, sempre tivemos essa coisa de lutar, de echar para frente. E sempre se levou as cosechas. A la siembra, que não entre o sol completamente para baixo. Então, é para que não se queme a siembra. Por isso, colocamos a tela esta. Aqui, há a chuva também, quando caiu a chuva, não caem as chuvas de chuva tão grandes aqui, porque, como as hojas são tão suaves, as gotas de chuva, às vezes, podem romper. Bom, a tela, como eu disse, é a tela tapada, mas não está completa, puesta, porque não há. Por causa da limitação econômica aqui no país, há coisas que são difíceis de conseguir. Por isso, não está puesta completa. Mas se não, se podia colocar completa, sei eu, e as coisas ficaram melhor. Mas, desgraciadamente, não temos para completar isso. Gegen Unkraut und Schädlinge setzt man hier kein Glyphosat ein und keine Pflanzenschutzmittel. Das Motto hier lautet Improvisieren. Der Chef der Brigade, Geraldo Barroso zum Beispiel, hat diese Reihe Mais anbauen lassen. Zum Ernten ist sie nicht gedacht. Sie nennen das eine Lebensschranke. É a quantidade de plaga, de huevos que temos aí. Estas são plaga, assim que são huevos, huevos de alguns insectos dañinos, que passam aí, mas como está o maíz, vem o maíz, depositam seus huevos aqui, mas não passam ao cultivo. A função da barrera viva é atacar, não permitir que as plagas, que vêm de fora, de dentro do organopólico, não entrem ao cultivo, senão que se queden na barrera viva. Das Motto hier é um produto que beneficia, não beneficia a nós, porque essa motora defende os produtos. E algumas plagas que entram, elas comem. Isso é beneficioso para nós. Aqui temos um insecto que pegou e morreu. Olha aqui. Aqui. Aqui tem uma trampa de branco, que tem uma película de grasa, um insecto que é importante que tenha morreu. Porque se coloca os huevos, se multiplica, se desenvolve, vão ser milha de eles que acabam com a produção, acabam com os produtos. que se transformam com as trampa de colores, que se transformam com as trampa de colores. que a União Soviética, ou seja, o campo socialista, se derrumba, e praticamente Cuba se queda aislada, totalmente sola. Se criam os órganos pónicos como uma vía alternativa de alimentação ao povo. e isso é um invento cubano que surge a raiz de esses momentos. Por uma situação difícil, por um bloqueio que tem os Estados Unidos contra o país. E com certas limitações, que a raiz de aí, e mais se é recrudecido com o novo mandato de Estados Unidos, que é o tron, temos que usar alternativas para produzir hortaliza fresca para a população aqui no local. da região alvo. A Organo Pónico-Produção vai precisar de Benga porque ele tem o lugar. eles são extremadas. O que é? 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 O 24. O que é? O 24. O 24. O 24. O 24. Os produtos que temos aqui no público, os produtos que se coxen temprano. Temprano 4,5, 0 6 da mañana. Aqui é um ponto de venda, isso é um ponto de venda que você consegue aqui atrás. Se vende aqui, e essa é a população, a rigor da população que estamos aqui ao lado, a gente gosta de produtos frescos, porque não há transportação, não há armazenagem, é um produto fresco que vem direto do campo para aqui, e aqui se vende ao cliente. E isso beneficia muito aos usuários, aos clientes que temos mais rigor, como vocês são muitos clientes aqui. Estou feliz com esse ponto de venda por várias razões. Primeiro, eu gasto tempo. Eu vivo perto, vim por 5 ou 10 minutos, e aqui eu posso comprar o que eu preciso. Não tenho que desplazar e perder 20 ou 30 minutos de tempo de trabalho, de transporte. E então eu tenho aqui. Como é um produto natural, que é sempre um produto fresco, é assim que sempre vou comprar um produto bom e fresco. É a dizer, as frutas têm um sabor delicado, que se nota que não tem nenhum químico. Vamos, Alejandro, que tem que vir comigo. Vamos ao meu lado. Em Cuba se come saudável, mas não se come bem. Saudável porque os produtos são naturais. Não têm químicos, nem pesticidas, mas não se come bem. Porque não há tanta variedade, porque há escasez de produtos. E que não há para produzir como para todo mundo. Para encontrar, digamos, hortalizas, granos, essas coisas. Eles passam por trabalho, mas não se encontram. Vem, Alejandro. O problema vem quando você tem que comprar produtos importados. A carne de cerdo, a carne de res, a carne de... Todas as carnes. Em Cuba hoje em dia são importados. Porque tem preços muito altos. Então, a maioria dos cubanos não pode comprarla. O cubano tem uma maneira de expressar isso. E o cubano, em esses termos de comer, diz, não é que vive. O cubano sobrevive. O cubano do cubano, com essa forma. A stompa do cubano é, supone que não seja o cubano. É isso aqui, pra vocês, não é isso aqui. e o joelhão, para ver o interesse de trabalho. A consulta de um inspector do Ministério do Ministério, como devemos dizer, para a espontaneidade, não há espaço. No nosso município, a produção de hortelizas e condimentos frescos, se desenvolve em patios, parcelas e órgãos pônicos, onde se siembra diferentes variedades apropriadas ao área, tendendo em conta a demanda da população e seus requisitos nutricionais para a saúde do homem. A úlcera gástrica pode aliviar com os jugos de col em ensaladas ou regoçadas. Mientras mais frutas comemos, mais salos nos sentiremos. Viva a agricultura urbana! Viva! Está bem. E você tem patios em sua casa? Tem patios em sua casa? E quem tem que ter sembrado aí? Tem patios em sua casa. 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 Somos do Grupo Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana e Familiar. Nos dedicamos a ser um município, para ver como está o desenvolvimento da agricultura urbana. Em primeiro lugar, por causa da carença que o país tem neste momento, estamos incentivando a siembra e a produção de vegetais para a população. A agricultura urbana, que é a pequena escala, é a agricultura que os cultivos saem rápido, de ciclo corto. Por isso é que nós incentivamos tanto a siembra, não somente a siembra em grandes extensões, mas em patios, em parcelas. Die Folgen von 30 Jahren Ökolandbau zeigen sich vor allem bei einem Besuch bei Cubas Imkern. Hier, in einem Teil der Provinz Matanzas, wie überhaupt auf der ganzen Insel, sind die Bienen außergewöhnlich produktiv. Jeder dieser 200 Bienenstöcke der Gebrüder Fundora erzeugt pro Jahr bis zu 60 kg Honig. Dreimal mehr als ein durchschnittlicher europäischer Bienenstock. Hier, wir will bev mostrar os Ready toines Gebrüder Fundora für die König-WStay-WStay-WStay-Worke. Sim, ela tem boa postura, tem uma reina jovem porque a quantidade de cria que ela tem. Olha a reina aí. Olha aqui, olha. A única que há diferente aí. Essa que é mais... é mais larga. A ver aqui? Isso aqui é como uma limpieza, já que se está fazendo para transformar hacia a Siena. Há uma floración grande que é do sul de la Siena. Überall sonst auf der Welt nimmt das Bienensterben alarmierende Ausmasse an. Jährlich verlieren die Imker 20 bis 30 Prozent ihrer Bienenpopulation. Zuweilen bis zu 80 Prozent. Aber nicht auf Kuba. Die Gebrüder Fundora erklären sich das ganz einfach. A Cuba é livre de qualquer química que se utiliza, excepto os que estão autorizados de desinfestar. 2,5 km. Não precisam takiego. Da Dина de passar a 2,5 km. Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Neste partida, é o área de trabalho, ela é de entrar, добавidade de livrelle Wissançفي, ou se lembra? Vê a rede vem 1 , 2,5 km por metro manual Rocko. é a garantia de que não se use químico, que não se use nenhum fertilizante, nada disso, que é a garantia da qualidade dessa miel, que é o ser humano que vai usar. Há uma lei que protege a ave, e nós, como apicultores, somos os máximos exponentes, que é a ponta de lança da luta contra não usar transgênicos, fertilizantes, químicos, somos nós, somos os abanderados nisso, e que a lei nos protege, protege a ave, com respeito a tudo isso. Die Gebrüder Fundora zählen zu den größten Honigproduzenten Kubas. Doch derzeit erleben alle Bienenzüchter auf der Insel ihre Sternstunden. Die Jahresproduktion liegt bei mittlerweile über 9000 Tonnen. Kubanischer Bio-Honig ist, neben Zigarren und Rum, ein Exportschlager. Die meisten Wissenschaftler schlagen heute Alarm. Überall auf der Erde sterben die Bienen. Eine Gefahr für die ganze Menschheit. Kuba mit allen Engpässen und seiner Mangelversorgung ist eine Ausnahme. Nach 30 Jahren ohne Pestizide beweist die Insel nur, was wir schon wissen. Ein anderer Weg ist möglich. Alarm. Norbert Schaub